Fala, pessoal! Sou Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. E, bom, nessa semana estamos chegando aos 100 mil inscritos no canal e, coincidentemente, nessa mesma semana, o Frejá lançou o seu primeiro disco de inéditas em 12 anos, que se chama Ao Redor do Precipício. O álbum saiu nas plataformas digitais aí tem três dias e eu achei que era um bom momento aproveitar essa coincidência de datas. Eu sempre quis bater um papo com o Frejá, desde que o canal começou. O Frejá também sempre foi dos artistas mais pedidos aqui no canal Alta Fidelidade e tudo vem a seu tempo, né? E, nessa semana, ele muito gentilmente atendeu a minha solicitação. Eu deixo aqui o meu agradecimento ao Roberto Frejá, a Kélita, que fez o meio campo todo para esse papo rolar e, claro, a todos vocês, 100 mil inscritos que acompanham o nosso trabalho por aqui. E a entrevista foi feita através do aplicativo Zoom, que acredita o melhor meio para bater um papo durante essa quarentena, que as pessoas não estão se encontrando muito, né? E, lógico, que não é a mesma coisa. De um papo ao vivo acaba tendo algumas limitações, limitações técnicas também. Às vezes, a imagem congela um pouquinho, o áudio dá uma oscilada. Peço desculpas por qualquer problema técnico, mas, de toda forma, está tudo aí. O conteúdo não foi comprometido. E eu espero que vocês gostem dessa entrevista Frejá ao redor do precipício. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Frejá, por nos atender. O lançamento de disco é sempre... Imagino que você já tenha dado algumas entrevistas e legal que você também possa compartilhar com a gente no canal. Bom, é um prazer, é um prazer total. É muito importante, nessas horas, falar sobre o disco, porque é um processo, assim, longo de trabalho, né? Um álbum é sempre uma coisa mais consistente de obras, assim, de canções. Então, é bacana dar espaço para conversar, para saciar a curiosidade das pessoas em relação a como foi feito ou o que se pretende com isso, né? É, e eu queria começar perguntando exatamente isso, né? Porque foram 12 anos sem lançar um disco cheio. O último foi Intimidade Estranho, de 2008. Por algum momento você imaginou que não fosse mais lançar álbum? Sim, eu já tinha praticamente decidido isso. Desde 2010, eu pensei que, assim, não haveria mais necessidade de se fazer um álbum porque não existia um público que tivesse interessado em ouvir álbuns, né? Não era porque eu não tinha interesse em fazer álbuns, mas pelo simples fato de você não fazer porque não teria ninguém interessado em receber esse tipo de formato, né? E até porque também, para você fazer esse formato, você teria que ter alguma maneira, padrão de apresentá-lo. Naquele momento ali, em 2010, você tem o CD já no final da vida dele, o DVD ainda era alguma coisa, mas o DVD já é um produto completamente diferente que depois caiu mais radicalmente do que o próprio CD, né? Ele definhou mais rápido até do que o CD. E, de repente, ainda tinha uma pirataria muito grande e não tinha nenhum formato de plataforma. Tinha o iTunes com aquela coisa de tentar convencer as pessoas a pagar pela música dentro do digital, que era um começo de conscientização, mas que era uma coisa que funcionava para os Estados Unidos, mas para o Brasil não estava tão forte assim. Eu achei, eu falei, olha, eu acho que isso vai funcionar nessas plataformas de uma maneira assim de você lançar as músicas. Tanto que o single de 2010, ele nem foi para a plataforma, porque ainda não tinha uma plataforma assim forte. Só a partir de 2013 é que eu comecei a lançar os singles em plataforma. Porque eu lancei no site, na verdade, eu botei no site a música, aí a gente fazia um hot site para a música, para as pessoas ouvirem, porque, na verdade, você não tinha muito onde colocar o trabalho. E aí, a partir dali, eu comecei a pautar as minhas turnês por esses singles. Então, eu fiz o Total da Felicidade, que foi a minha turnê de 2010. Aí, depois de 2013, eu fiz o Amor é Quente, fiz uma turnê do Amor é Quente, que tinha uma outra música junto, que foi o Me Perdoa, que foi lançado junto com o Amor é Quente. E aí, em 2017, eu lancei o Tudo Se Transforma junto com o Tudo Ainda, que é uma outra música que foi feita junto, produzida pelo Liminha, as duas produzidas pelo Liminha, que deram origem à turnê do Tudo Se Transforma, que era a que eu estava fazendo até agora, até parar pela pandemia, porque, na verdade, seria o final dela para começar a turnê do... Eu não ia botar a turnê ao redor do precipício, porque ninguém sai de casa para conhecer o redor do precipício. Só o pinista, né? Mas, de qualquer forma, eu tinha claramente para mim, nas músicas do disco, nesse álbum que eu estou lançando, algumas músicas que funcionariam muito bem ao vivo. Não necessariamente os singles, até alguns singles sim, outros nem tanto, mas eu já tinha algumas músicas que eu falava, não, essa música aqui no palco vai dar certo. Então, a minha trajetória em relação a essa coisa de acreditar no formato de álbum, ela mudou de 2017 para cá, porque eu comecei a perceber que os artistas que tinham mais a ver com o meu perfil continuavam lançando álbuns, mesmo no período em que eu lancei singles, eles continuaram lançando álbuns, mesmo que eles não tenham tido o resultado mais forte de ter um público respondendo aquilo, mas aquilo funcionou como um registro histórico da tua obra. E eu comecei a perceber que eu estava deixando de lado esse registro. Independente de você estar fazendo a coisa para que as pessoas, de repente, tenham acesso, o que eu acho que é muito fundamental dentro da relação do artista com o público, você tem que fazer para as pessoas terem acesso. Por outro lado, também tem um lado teu pessoal, de registrar para você mesmo, porque se você não emburaca para fazer um álbum mesmo, você pode fazer umas gravações caseiras que vão te deixar ali feliz, mas aquilo vai ficar muito aquém do que é a tua dedicação quando se diz não, eu estou fazendo um disco. Quando se diz que estou fazendo um disco, você cai de cabeça. Por outro lado, também tem essa coisa de você saber que vai ficar em um asilo de loucos durante dois meses, três meses, porque fazer um disco é se internar em um asilo de loucos. Então, tem esse custo aí que você às vezes fica pensando, será que vale a pena agora eu entrar nessa loucura de fazer isso? Será que não era melhor eu estar na estrada fazendo o meu show, mudando o repertório, criando projetos no palco que não necessariamente fossem álbuns? É, e eu estava vendo o seu álbum, foi co-produzido por você e pela sua banda, né? O Cassim, Maurício Negão e Humberto Barros. É, na verdade, eles não são a minha banda, nós fomos a banda do disco, né? O Maurício, o Humberto Barros, ele é o tecladista que toca comigo. O Maurício Negão já tinha tocado algumas vezes em singles que ele gravou comigo, a gente é parceiro em canções, e o Cassim, eu tinha trabalhado em alguns projetos. Uma vez ele me convidou para participar de uma apresentação da Orquestra Imperial, e eu tinha chamado ele para produzir um outro projeto meu que ainda vai sair mais para frente, que é um projeto que eu estou esperando essa coisa da pandemia terminar para poder botar em prática. E ali a gente teve, justamente nessa música que ele produziu junto comigo, a gente teve uma sintonia muito bacana. Então, quando eu resolvi fazer o disco, eu pensei, eu acho que eu queria eles comigo, todos eles, não queria um só, queria várias opiniões, várias possibilidades, porque eu já vivi muita coisa, muita experiência, e às vezes eu fico com a sensação de que eu posso estar me repetindo justamente porque eu sei muita coisa que vai funcionar. E às vezes o bacana é você ver, você ter a surpresa de descobrir que tem uma coisa que funciona que você não imaginaria. Ou então alguém te dá uma sugestão, você fala assim, não, isso aí, cara, isso aí não vai funcionar, porque eu já tentei. E mais, se a gente fizer isso aí, mais aquilo ali, então já não é nem a ideia dele, nem a tua. É outra ideia. Se a gente fizer isso que você está falando, mas com mais aquilo, pode ser que dê certo. Então, eu estava disposto a esse tipo de situação, tanto a ser surpreendido por uma sugestão que fosse completamente diferente do que eu imaginava, como a de receber também a sugestão de alguma coisa que eu já tivesse experimentado e que eu soubesse que ela talvez pudesse dar certo, não daquele jeito, mas de outro. E aí nós todos irmos para essa experiência juntos, né? Então, o processo foi muito assim. Por outro lado, ele teve uma coisa muito bacana que é uma maneira bastante tradicional de se gravar disco, onde todos nós tocavamos juntos, né? Hoje em dia, um disco, muitas vezes, é gravado com cada um num lugar, ou você grava uma ideia e manda para as outras pessoas irem completando. nesse caso do disco, a gente estava todo mundo junto no estúdio, a gente teve uma variação de bateristas, né? O Márcio tocou em algumas músicas, o meu baterista que toca comigo na estrada, que é o Marcelinho da Costa, gravou uma e o Pupilo gravou outras. Na verdade, o disco foi mais ou menos dividido entre o Márcio e o Pupilo e tem uma música com o Marcelinho. Eles foram, na verdade, as pessoas que estavam ali junto com a gente nesse momento da concepção da música mesmo, de dizer, pô, ela vai ficar com esse tamanho? Quais são as partes? Quanto tempo a gente vai fazer? Como é o arranjo? E aí, depois disso, vieram outras participações muito bacanas, como os arranjos de corda e de metais do Arthur Verucaio, o arranjo de metais do Sérgio Trombone, a percussão do Leonardo Reis, a flauta do Carlos Malta, essas coisas todas que vieram depois que são meio que coberturas. O Leonardo chegou a gravar até algumas bases junto com a gente, mas teve coisa que ele fez depois também. E teve a participação, por exemplo, da Alice Caíbe, que foi maravilhosa, cantando uma canção no disco que é muito bacana. Você tem uma pessoa assim, eu falei, pô, essa música é um personagem feminino muito forte, por mais que eu cante um personagem feminino, jamais vou ter essa propriedade que uma mulher cantando essa música teria. E ela veio, comprou barato, eu não a conhecia, eu a convidei e ela topou cantar a música. E é muito doido, porque é uma música dentro do meu disco onde eu não canto, eu só faço um back and vocal muito discreto. Isso foi a primeira vez que aconteceu e isso num trabalho seu, não foi? Sim, sim, sim. Sim, mas é porque eu acho que cabia, não faria muito sentido eu cantar uma dominatrix sabendo que se tivesse uma mulher cantando aquilo, aquilo ia ficar muito mais claro para quem está ouvindo. É lógico, eu não teria problema nenhum, até porque, por exemplo, na própria demo da música, sou eu que estou lá cantando e eu não tenho o menor problema em cantar uma música no personagem feminino, mas eu achei que não faria muito sentido para o público. e ela veio e cantou e arrasou muito, ela foi muito bem, cantou maravilhosamente bem e foi bacana porque a gente acabou se conhecendo nesse dia da gravação. Poderia ser uma coisa intimidadora para ela de uma certa forma, né? Mas não foi não, ela veio cheia de segurança, cheia de sim, mandou ver e foi maravilhoso. Ela manda muito bem, eu já assisti a alguns shows dela, ela tem uma personalidade. É, eu acabei assistindo o show dela depois disso e aí adorei, eu já conheci um pouco do repertório, que tinha ouvido algumas coisas dela no rádio, algumas coisas de plataforma, mas não tinha assistido ela ao vivo e eu adorei o show, muito bacana mesmo, muito bom o repertório, a produção, ela cantando, muito legal, eu gostei muito mesmo. E Frejá, me diz uma coisa, você falou que no disco você pode experimentar coisas diferentes, que você está, de repente, acostumado a fazer. eu selecionei três músicas aqui que talvez tenham sido as três que eu mais gostei. Planeta Distante, que é Dulce Quental, que inclusive, ela tem uma onda meio new wave, que até me lembrou o Sempre Livre, que era a banda da Dulce Quental, né? É, a banda da Dulce, é. Tudo Que Eu Consegui, que é com Antônio Cícero e Mauro Santa Cecília, que tem uma coisa meio soul, meio disco music até. Isso, é. E também o Tia Meia Lí, que é com o Zé Cabaleiro, certo? Sim. E eu gostei muito dessas músicas, como eu falei, foram as músicas que mais me tocaram no disco, mas eu queria te fazer uma pergunta, uma pergunta, meio pergunta, meio provocação. O Frejá de hoje, ele é menos rock'n'roll que o Frejá de outrora? Não, você sabe que não. Eu acho que, eu acho que o rock'n'roll, pra mim, ele tá presente quando ele é necessário. Mas, por exemplo, no caso do Tia Meia Lí, ele é uma música onde o rock'n'roll tá meio por um lado soul, né? Ela é uma música que tem uma leitura bem rhythm and blues, bem soul music mesmo. E tem um solo muito bacana. Sim, e eu adoro. pra mim, é o nosso solo favorito de todos nós quatro que produzimos o disco, é o solo favorito do disco. E ela tem uma coisa, assim, dessa coisa, do rhythm and blues, uma música soul, que eu achei que eu queria acentuar, porque eu acho que eu tenho essa veia de gostar muito de soul music e de rhythm and blues mesmo, do rhythm and blues mais tradicional. Não isso que eles hoje chamam de R&B nos Estados Unidos, que é mais aquela coisa que tem muita coreografia e tal, não é o rhythm and blues que eu tô falando. Tô falando do rhythm and blues, da Arita Franklin, do Ray Charles, do Watts Redding, e dessa turma, Steve Wonder, essa onda. E eu gosto muito dessa praia, é uma praia que eu gosto, que eu gosto de cantar, é o Tim, né? É o Tony Tornado, é o Wildon, essa turma toda também no Brasil. e eu acho que ali o rock entra um pouco por isso, ali no final, ela tem um solo que é bem diferente do que seria um solo de guitarra, tipo de guitarrista pra botar, pra quebrar, não é? É um solo numa outra onda. Mas no final, ela tem um solo que canta junto com os metais e com o coro, que pra mim, eu pensei nesse solo como se fosse a Rita Franklin fazendo vocalize pra aquela parte da música. Pra mim, na minha cabeça, o solo era isso. Eu tava tocando guitarra, mas na verdade era a Rita Franklin que tava firulando em cima da música. Então, o rock and roll entra um pouco pra mim nessa onda, assim. E, por exemplo, no tudo que eu consegui já é a disco, né? Que é completamente diferente, mas é uma coisa que é... A disco, pra mim, eu era roqueiro fanático desde garoto. Então, quando eu veio a disco na década de 70, aquilo pra mim era um traje, era absolutamente detestável. Até o momento em que eu ouvi o Chique e entendi toda a soul music que existia dentro da disco. E aí, eu fiquei completamente assim, assimilei, absorvi aquela cultura toda que pra mim, na verdade, vinha quebrando toda uma coisa que o rock and roll tinha e que, na verdade, ela veio pra quebrar uma hora que o rock and roll tava pouco dançante. Ele tinha ficado pouco dançante, até por causa da coisa do progressivo e tal. Então, essa coisa da soul music vem aí novamente no tudo que eu consegui e ela vem numa disco que vem pra mim por causa da soul music. Entendeu? É como o rock que pra mim ali no tudo que eu consegui que vem por causa da soul music de novo, a soul music me coloca dentro da disco. E a outra música que você falou, qual foi? Foi da do Planeta Distante. Ah, Planeta Distante. Essa música é o seguinte, essa foi a música que começou o disco. Na verdade, eu comecei fazendo ela com o Humberto, só eu e ele. E a gente, porque o Humberto toca comigo ao vivo. E a gente tava fazendo e eu, na verdade, eu comecei fazendo sozinho, porque eu tinha um rascunho dela e eu falei, cara, isso aqui tá ficando tão... assim, defasado, tô sentindo que isso tá velho. Essa ideia, essa minha maneira de embalar a música aqui tá ficando velha. Eu vou chamar o Humberto porque eu quero fazer uma coisa um pouco mais eletrônica nela, um pouco mais, com uma sonoridade um pouco mais contemporânea. E o Humberto é um grande fã de The Pest Mode, né? Ele gosta muito de The Pest Mode. E aí a gente começou a fazer o arranjo e eu falei, pô, vamos fazer uma bateria, uma bateria eletrônica. Eu não quero uma bateria acústica nessa música. Vamos fazer com uma coisa de bateria eletrônica. E aí fizemos e ela foi justamente... Aí quando entrou aquela guitarrinha que entra no começo, aí fica uma situação, uma citação de New Wave mesmo, que mistura com a coisa eletrônica. Então, ela acabou ficando uma soma de referências que tem esse lado eletrônico meio The Pest Mode, tem uma coisa meio Sil, de pop, assim, pelo refrão, porque o refrão é bem pra cima. e ao mesmo tempo tem aquela guitarrinha meu New Wave que teve gente que, por exemplo, eu ouvi e falou, ih, cara, completamente New Order isso aí. Eu falei, cara, New Order. Eu nunca imaginei que alguma coisa que eu estivesse fazendo, alguém ia citar o New Order como uma referência. É muito doido, né? E, Frejá, a primeira coisa que me chamou a atenção no encarte do disco, aliás, vai sair CD, LP no futuro? Olha, na verdade, é o seguinte, eu fiz alguns CDs, mas só pra dar pros amigos, não fiz com a intenção de vender, não. Porque eu acho que ia me dar toda uma porrinhação pro lado comercial, assim, e eu não vejo hoje muito esse canal de venda. Se eu sentir que tem uma demanda pra isso, se eu sentir que as pessoas estão pedindo, eu posso até fabricar pra fazer e pra botar a venda em algumas lojas de CD, mas eu acho tão raro, eu me considero uma ave rara que ainda compra CD. Eu também. Eu não vejo praticamente quase ninguém comprando. Se você quiser, depois, isso aí, é tranquilo de eu te mandar um CD, não tem problema nenhum. Porque eu tenho, eu mandei fazer uma quantidade bacana pra distribuir pros amigos, pra todo mundo que participou do disco, que tem, porque os músicos têm mais esse hábito de ter CD do que até o público em geral hoje já tá muito migrando pra plataforma e, por outro lado, tem uma garotada que vai pro vinil. mas o vinil eu já tenho mais dificuldade de fazer, apesar de que a capa ficaria linda em vinil. É muito bonita, da sua filha. Exatamente. Muito obrigado, fico muito feliz e fico orgulhoso ao mesmo tempo, mas, assim, a capa ficaria muito bonita porque eu acho que o grande ganho do vinil é o projeto gráfico. Quando você tem um disco é o projeto gráfico. porque, assim, diferente do que a maioria das pessoas pensa, eu não acho que o vinil é uma mídia de áudio superior ao CD. Eu tenho, eu discordo disso. Por aspectos técnicos, poderia ficar discutindo isso tecnicamente com alguém durante horas, mas não é o caso. Mas eu acho que realmente o projeto gráfico num vinil ficaria lindo. Mas é muito caro pra você fazer. E aí, eu não sei até que ponto. Se eu sentir que existe uma demanda, poderia fazer. Não me preparei pra isso. Tenta vendendo os shows, de repente. Pode ser. É uma adaptação que, com o tempo, eu posso perceber que as pessoas querem, alguém pode até me procurar dizendo, pô, gostaria de distribuir teu disco em vinil, quer fazer uma parceria? Faria com o maior prazer. Cederia o projeto gráfico, a pessoa faz a produção e a gente divide o que for ficar no final, a gente acerta uma repartição. Mas eu não quis tomar essa iniciativa de eu mesmo financiar toda a fabricação da obra. Achei que ia ser uma coisa pesada pra mim de muitos custos envolvidos. E voltando à pergunta que eu ia fazer, eu acabei levando pro lado do vinil. A primeira coisa que me chamou atenção quando eu vi o encarte é que tem quatro composições com Leone. Sim. Lembrou até um pouco, sei lá, a ideologia do Cazuza tinha parcerias pra um frejá, né? E Leone é o seu principal parceiro nesse disco. São as que eu até notei. As músicas Amar um Pouco Mais, que já tinha sido gravada por ele, né? Cartas e Versos, que tem um toque meio latino. Latino, né? Todo Mundo Sofre, que tem a participação do Rafael, seu filho. E por mais que eu saiba que é uma música mais delicada que tem até o verso que dá nome ao disco. E por que quatro músicas com Leone, você tem tido muito contato com ele? Como é que é o processo de composição entre vocês? Olha, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente fez muitas músicas para um projeto que era... O que é o seguinte, quando a gente fez o Intimidade Entre Estranhos, a gente fez a música e a gente... O Zé Alvarenga, que é o diretor que fez o filme do Intimidade Entre Estranhos, ele pirou com a música do Intimidade Entre Estranhos e fez um roteiro de filme para a música. E ele falou, cara, agora eu queria que vocês compusessem o resto da trilha desse filme. E aí a gente falou, tá bom. E aí fizemos várias músicas para o filme. e naquela relação maravilhosa que o cinema brasileiro tem com a música brasileira, eles aproveitaram muito pouco do material. Entendeu? Então, várias dessas músicas foram feitas no intuito de serem músicas de uma trilha, mas que a gente nunca fazia música pensando nela ser só da trilha. Ela sempre poderia ser uma música que estivesse se sustentando sozinha. e ainda o Amaro Um Pouco Mais foi uma música que já, depois de muito tempo parada, o Leone falou, cara, eu vou gravar. Porque não tinha saído, o filme não estava andando e ele falou, cara, é muita música parada. Posso gravar? Eu falei, lógico, por favor. Aí, quando saiu o filme, eles usaram um pouco do Amaro Um Pouco Mais, usaram Intimidade Entre Estranhos, que era o título do disco e usaram uma outra música nossa, que eu acho que é o 50 Receitas, que é uma música que eu gravei sobre nós dois e o resto do mundo. Uma parceria nossa. E aí, essas músicas ficaram. E eu, o Leone, desde o começo, ele falou assim, cara, você tem que gravar Todo Mundo Só, que foi a versão de Todo Mundo Só, o Rascunho que eu tinha feito, que ele tinha ouvido, quando a gente fez lá, ele falou, cara, você tem que gravar Todo Mundo Só, porque essa música ficou perfeita do jeito que você está cantando e tal, está muito bacana. Mas eu gostava muito de todas elas. E eu falei, não, cara, eu não vou gravar Todo Mundo Só, eu vou gravar todas essas músicas, porque essas músicas são todas muito boas, eu não posso deixar essas músicas largadas, abandonadas, assim, desperdiçadas, elas são todas muito boas. E eu, em algum momento, até falei assim, pô, será que em algum momento as pessoas vão achar que tudo isso tem o mesmo objetivo? Porque, no princípio, elas teriam, mas, na verdade, elas sobrevivem separadas. Se eu não tivesse falado para você, você nunca teria desconfiado que elas teriam sido feitas todas para o mesmo projeto. E é muito bacana porque elas acabaram funcionando de maneiras completamente diferentes. Por exemplo, o Amar Um Pouco Mais é uma música que é pop, mas ela tem uma guitarra mais roqueira no refrão, ela chega a dar uma esquentada, aquela aquecida mais rock and roll no refrão. o Cartas e Versos é totalmente um pop mais latinizado, o Todo Mundo Sofre é um bluesão, não de ser um blues tradicional de estrutura harmônica, mas ela é um blues, ela é blues, é tipo, bicho, está ruim o negócio aqui, I'm suffering, estou sofrendo. E, por mais que eu saiba, que, para mim, é a mais sofrida de todas, porque o cara já sabe desde o início, por mais que eu saiba desde o início, eu ando ao redor do espírito. Já fodeu, já começou a complicar o negócio. Então, eu acho que, particularmente, para mim, eu tenho um certo xodó, eu não gosto mais dela do que das outras, mas o jeito que a gente trabalhou, por mais que eu saiba, que foi uma visão um pouco mais orquestral e menos de banda, eu acho que foi uma coisa muito bacana de você ter... Eu gostei muito do resultado que ela teve, sabe? O resultado dela me deu uma alegria muito grande, porque eu acho que era uma música delicada e ficou bacana, o delicado, o arranjo que o Verokai fez, os vocais que o Richie fez, tudo ali na música está de um jeito muito, assim, ficou, para mim, sofisticado, ficou bonito, sabe? Ficou rico e eu gostei muito disso porque eu gosto de músicas assim também. Tem um lado rock and roll, eu gosto de gostar de um violão, sabe, saturado, distorcido, com a voz, tal, tudo bem, mas também se tem um arranjo orquestral lindo, eu também vou falar, porra, que negócio lindo, tal. Eu gosto de... O meu gosto musical é muito abrangente e eu acho que nesse disco eu consegui fazer algumas coisas assim sem parecer que uma coisa era completamente discrepante da outra. E uma coisa que me chamou a atenção também, o primeiro single, Pergunta Urgente, é do Luiz Nenung, o nome dele. Nenung, Nenung. Eu achei curioso porque é uma música que não é sua, né? Você canta e, além disso, ainda foi o primeiro single do disco. Por que a escolha? É porque, na verdade, essa música, eu acho que ela representa muito a minha maneira de pensar e eu achava que eu queria me colocar talvez de uma maneira mais pessoal no primeiro momento que o disco chegasse. Porque eu acho que quando você canta, você é muito um personagem que você interpreta. Não necessariamente aquele personagem tem que estar dizendo tudo o que você sente. Mas, na verdade, desde a primeira vez que eu ouvi essa música e eu recebi ela através do Maurício Barros que estava com o Dado em um trabalho, o Dado de Laloca. E o Luiz Nenung, ele é de uma banda gaúcha chamada Dharma Lovers e foi contratado da Rocket. Foi lançado pela Rocket que é o selo do Dado. E ele é um monge budista. E ele mandou essa música. Eu não sei se ele mandou para mim diretamente através do Dado ou se ele mandou para o Dado e o Dado falou que essa música é a cara do Frejá. Isso chegou para mim. O que ele me entregou foi o Maurício que na época estava fazendo um trabalho para o Dado. Ele falou que o Dado te mandou isso aqui que é um amigo dele lá do Sul. Depois eu cheguei a conhecer. Eu conheço o Nenung já pessoalmente. E quando eu ouvi a música eu falei cara, essa música é muito boa. É muito boa essa música. Mas isso aí é 2015, 2016, Manoel. E eu gravei outras coisas e acabei não gravando essa música antes porque achava que era importante colocar algumas coisas minhas autorais naquele momento. Quando veio essa música agora no disco que a gente gravou que eu coloquei eu falei cara, essa música ela me representa muito. Muito a minha maneira de ver, de pensar. e eu acho que tem que entrar ela. E o fato dela não ser minha aí é que eu acho que tem que ser mesmo. Porque é para mostrar que eu não estou fazendo um disco só para mostrar as minhas coisas. Apesar de que é exatamente para isso também que eu estou fazendo um disco. Mas é porque eu acho que quando eu canto uma música mesmo que seja de outra pessoa para mim eu sinto ela como minha. Principalmente quando eu tenho uma identificação com a letra tão forte como essa. Às vezes é para você desenvolver um personagem também. Mas nesse caso não é para desenvolver um personagem. Eu canto essa música como se fosse uma coisa que é exatamente o que eu estou querendo falar naquele momento. Uma música que eu assinaria como minha. Entendeu? É diferente até de você dizer não, estou me apropriando porque eu achei uma interpretação ou achei um personagem eu tenho uma maneira de cantar que eu achei que a minha não tem nada a ver com o lado musical propriamente. É porque aquela história para mim é muito a minha história. Então eu quero cantar isso aqui que isso é meu. Então foi muito bacana ter essas coisas. Eu acho que eu nunca tinha cantado alguma música de outra pessoa onde eu pudesse dizer isso. Essa música está me descrevendo aí. E tem uma outra música que é uma parceria sua com dois gigantes da música brasileira o Jardim Macalé e a Luiz Melodia. A música se chama Você Me Diz. É uma das faixas mais diferentes do disco musicalmente falando. E eu queria saber como é que foi a história dessa parceria. Eu sou amigo eu já sou parceiro do Luiz faz tempo e sou parceiro do Jardim numa outra música que ainda é inédita e essa é a segunda música que a gente fez juntos. Desde que eu participei daquele disco que ele fez revendo a obra dele com Ali Real Grandeza que eu e Jardim fizemos uma versão de Mal Secreto a gente ficou muito próximo sempre se falando. E eu já sou amigo do Luiz há muito tempo e fomos eu e o Jardim fomos a uma festa junto com a minha esposa fomos a uma festa de aniversário do Luiz ficamos juntos lá os três e eu acho que a música nasceu dessa noite aí. De repente o Jardim me procurou e falou cara vamos estou com a lita do Melodia vamos fazer uma música junto falei pô é pra já né e aí fizemos essa música já há muito tempo também é de 2015 essa música e aí a gente fez e ela ficou ali parada como mais uma dessas músicas que eu tinha dentro desse assim desse baúzinho lá de músicas que estavam compostas e que eu ainda não sabia em que momento colocá-las e muitas vezes passei e falava e aí é a nossa música calma calma e aí quando pintou essa coisa de gravar o disco quando eu coloquei ela pro pessoal todo mundo adorou a música já tinha algumas coisas que estavam gravadas no meu rascunho que ficaram mas outras coisas a gente refez e tal e ficou assim ela é uma música diferente porque na verdade são três parceiros de muita personalidade dificilmente ficaria uma música parecida com alguma coisa de alguém né pela mistura de três pessoas que realmente tem cada um o seu jeito de fazer e foi muito bacana ter a oportunidade de fazer uma coisa com o Macalé de novo né infelizmente quando a gente gravou o Luiz já tinha falecido a gente queria muito adoraria ter mostrado a música pra ele acho que ele ia ficar feliz de ver a música gravada pode ser até que ele gostasse de cantar a música ao vivo como a versão dele ia ficar super orgulhoso dele fazer isso eu acho genial que ele faz a letra e se cita né ele cita a ele mesmo acho maravilhoso coisas de Luiz e eu acho que ela tem uma coisa tão atual ela foi feita em 2015 quando não existia ainda essa questão das fake news né e na verdade e você diz e eu desmito que é o mote dela o tempo todo é é o retrato mais perfeito de uma fake news né você diz e eu desmito eu já descobri que isso aí que você está falando não é a real e tem todas aquelas imagens maravilhosas que Luiz e Macalé sabem fazer muito bem fiquei feliz de ter o Macalé tem o violão do Macalé também na música que está desde está desde a demo está o violão lá que é tem 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 meio um baiãozão e tem o Carlos Malta na flauta maravilhoso essa música ela é realmente diferente assim mas ela é importante dentro do disco ela dá um 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 caminho para o disco ali naquele momento muito interessante eu acho que para quem me ouve falar que gosta de música brasileira que curto tanta coisa diferente quando vê de repente uma coisa dessa cristalizada ali é consegue talvez ter mais uma clareza de quando eu falo das coisas que eu gosto não parecer uma coisa que é só papo furado de gente que diz ah gosta de coisa legal para parecer hype não é o caso entendeu é realmente uma questão eu tenho um gosto de música muito abrangente e acaba dando nisso de vez em quando e Frejá você falou de fake news né o disco se chama Redor do Precipício esse título tem alguma coisa a ver com o nosso momento atual ou é mera coincidência não foi uma profecia foi uma profecia na verdade não brincadeira seria até uma crueldade eu consegui ver isso antes não consegui avisar ninguém na verdade o disco está pronto desde desde maio maio do ano passado talvez no máximo junho esse disco está prensado com capa título tudo é então é na verdade esse título ele tem muito a ver com uma coisa que eu vinha sentindo já há um tempo e que por acaso ao redor do precipício aí vem puxado numa frase da letra por mais que eu saiba que é anda ao redor do precipício mas na verdade acho que é uma sensação que eu tenho tanto como artista porque eu acho que o artista ele naturalmente anda ao redor do precipício porque o tempo todo ele tem que se renovar e ao mesmo tempo ele tem que se manter fiel às convicções dele então ele tem esse precipício permanente na história dele na vida dele por outro lado com um aspecto mais cotidiano eu vim já há muito tempo sentindo esse esse meu oscilar entre a barbárie e a beleza do ser humano entendeu eu acho que a cada dia eu tenho alguma notícia ou por um lado ou por outro em alguns momentos eu tenho a constatação de uma generosidade de pessoas em relação a outras por outro lado eu tenho toda essa visão do ser humano destruindo o planeta da desigualdade social cada vez mais crescendo das pessoas da extrema direita estão crescendo cada vez mais e tendo todo um tipo de desprezo por outras pessoas por outros grupos sociais então todo esse tipo de coisa me dá a sensação de que a gente está ao redor do precipício ao redor do precipício você vê um buraco de um lado e do outro lado quando você está em cima você vê talvez um lugar mais bonito que você pode estar vendo naquele momento do alto aquela vista maravilhosa então eu tinha já essa sensação e quando pintou essa frase eu falei que loucura para mim vai funcionar porque o disco tem tanto momentos felizes quanto momentos bastante trágicos e sofridos por outro lado é exatamente o que eu sinto tanto como artista como no meu dia a dia como pessoa como cidadão de conviver com essas duas emoções muito conflitantes então para mim funcionou muito como título e como é que é lançar um disco ao redor da pandemia do coronavírus como é que está sendo essa experiência você pensou em adiar cara eu não pensei em adiar porque eu já tinha acabado de assim eu preparei o disco estava pronto em maio junho do ano passado então de repente eu passei o final do ano até o final do ano buscando as possibilidades de lançamento se eu ia lançar para uma agregadora se eu ia lançar para uma gravadora se eu ia lançar pelas minhas próprias pernas e acabei decidindo lançar pelas minhas próprias pernas mesmo andar com as minhas com os meus meios então quando virou o ano eu falei bom agora é a hora de preparar o trabalho do lançamento e comecei a procurar uma equipe formou uma equipe para fazer essa estratégia de lançamento do disco quando o disco ficou quando a gente preparou toda a estratégia a gente tinha acabado de gravar eu gravei o clipe do Pergunta Urgente nos últimos momentos pré-isolamento senão não teria um clipe eu não teria como fazer um clipe onde eu estivesse num estúdio de gravação com pessoas gravando não tem a menor condição tinha uma porrada de gente filmando naquele dia que eu fiz a gravação daquele clipe sei lá tinha 20 25 pessoas trabalhando então isso foi antes do isolamento hoje não teria condição de fazer uma coisa nesse sentido então naquele momento quando a gente percebeu isso a gente falou olha a gente estava pensando em lançar o disco em maio e aí a gente pensou não vamos fazer um trabalho maior de preparação do disco para sair com ele em junho que agora que a gente não tem as pessoas na rua podendo consumir você podendo tocar quanto mais tempo a gente puder trabalhar o material porque eu tinha filmado todo o processo de gravação do disco então dentro das minhas redes sociais tem muitos teasers com um minuto um minuto e pouco com várias cenas de gravação com depoimentos então a gente tinha como alimentar a preparação do disco para ser lançado agora essa semana com muito material e a gente resolveu aproveitar isso ao máximo porque depois que o disco sai agora eu vou ter que fazer trabalhar ele de uma outra forma e ao mesmo tempo a possibilidade de levar ele para o palco é muito pequeno eu não tenho como fazer isso nesse momento então eu realmente vou ter que criar outras possibilidades não sei de repente até já me deram a ideia assim por que você não faz uma live do disco fazer uma live do disco vai dar um trabalho absurdo mas talvez seja uma ideia porque também se você chegar a um certo momento onde você tenha tempo suficiente para viabilizar isso talvez seja uma ótima ideia talvez possa ter uma uma live com o repertório do disco porque eu não vou poder fazer um show com o disco inteiro ninguém faz um show com o disco inteiro porque nem o público tem essa curiosidade de ouvir um disco inteiro de uma vez ao mesmo tempo numa live você está lá dentro do limite do interesse quem quer ver quem não quer não vê pronto acabou por outro lado ela abre para essas coisas temáticas de você poder fazer várias coisas diferentes mas é um momento muito difícil acho que para todo mundo que está querendo apresentar um trabalho novo é um momento muito assim inquietante e assim misterioso até e você é um cara muito de palco você é tipo o Bob Dylan uma Never Ending Tour da show o tempo todo cara você sabe que eu já cheguei a pensar em fazer uma tradução dessa Never Ending Tour mas aí eu achei que seria muito cabotino da minha parte e tal o grande mestre mas ao mesmo tempo eu já falei várias vezes que eu acho que o meu show tinha que se chamar Frejar ao Vivo porque é Frejar ao Vivo toda hora é Frejar ao Vivo hoje vai ser daqui a três anos vai ser e vai mudar nunca vai ser aquele show igual daqui a três anos com certeza não é o mesmo show do Frejar ao Vivo que era agora mas você ficar tendo que dar título para o show também dá um trabalho muito grande e ao mesmo tempo tem essa coisa da estrada que para mim é um elemento muito importante do meu trabalho para mim como artista eu gosto de tocar eu gosto de tocar ao Vivo eu gosto de estar com o público eu gosto de estar em outras cidades eu não gosto de aeroporto eu detesto aeroporto não pelas pessoas que estão no aeroporto mas pelo modus operandi do aeroporto você tem que esperar muito tempo você tem que chegar muito tempo antes de ter que ficar ali naquele avião e tal essas coisas me incomodam um pouco mas o fato de viajar de estar em outros lugares de estar em outras cidades estar com gente diferente estar com públicos diferentes isso é uma coisa que me renova me oxigena eu gosto e eu estou sentindo falta já estou sentindo falta agora porque acho que eu nunca passei um período tão longo longe dos palcos e isso promete continuar então as perspectivas não são as mais animadoras por enquanto ainda bem que esse ano eu já consegui assistir um show seu eu fui lá no Morro da Urca foi em janeiro assisti o show lá e eu queria te perguntar você já pensou na turnê do novo disco? você imagina quais músicas você vai tocar se você vai tocar músicas dos seus discos solo anteriores que eu pessoalmente eu sinto muita falta de músicas principalmente do Sobre Nós Dois e o resto do mundo que eu adoro eu também gosto muito desse disco e eu tenho engraçado que às vezes eu ouço as pessoas pedindo pô você tinha que tocar mais músicas tuas e apesar de que esse último show que eu fiz era um show que tinha muita música minha porque foi o primeiro show que eu fiz depois de ter saído do Barão então muitas músicas que eu não tocava por conta de preservar isso para o momento do Barão estar em turnê e eu estar junto eu não tocava e eu coloquei no meu repertório então muitas coisas muitas músicas que eram de outras pessoas em outras turnês acabaram sendo substituídas por essas músicas minhas que vieram por exemplo Ideologia que é uma música minha eu nunca tinha posto numa turnê e nessa turnê eu estava tocando Ideologia uma versão que eu gosto bastante mas eu tenho vontade de tocar às vezes mais coisas mas você sabe que em alguns momentos o público é extremamente desinteressado em relação a coisas que não foram grandes sucessos e isso é muito curioso porque uma coisa é você ver a pessoa assistir uma música com atenção porque ela não conhece aquela música e isso foi uma coisa que a gente aprendeu a conviver porque quando o Barão começou a gente falava a gente está fazendo uma rock and roll e não tem ninguém dançando mas é porque as letras do Cazuza eram tão fortes que as pessoas paravam para ouvir ao invés do cara ficar dançando o cara falava caramba esse cara está falando uma pessoa de coisa legal o que é isso mesmo que está falando deixa eu prestar atenção depois que as pessoas começaram a conhecer as músicas aí a gente começava a ver as pessoas dançando na plateia hoje quando você toca uma música que as pessoas não conhecem ao invés de você ver elas com interesse com a música você vê elas deseducadas dançando entre si ou virando de costas ou fazendo qualquer outra coisa que demonstra claramente que ela não está nem aí para aquela informação nova isso para um artista é muito deprimente é muito deprimente porque você não sabe se você fica com raiva da pessoa ou se você fica com raiva de você porque você quis oferecer uma coisa e aquilo foi tão mal recebido então tem esse conflito você fala assim mas será que eu estou tentando enfiar essa porcaria goela abaixo dessas pessoas será que eu estou sendo burro ou insensivo a esse ponto ou de repente você fala assim será que essa pessoa de repente ela nem deu a chance de ouvir uma coisa que ela não conhece porque a minha geração a geração a minha geração e a geração do público dos anos 80 da minha geração de artistas tanto a minha geração como o público como a minha geração como artista ela ia para o show para ouvir o que ela não conhecia ela não ia propriamente para ouvir o sucesso eu ia assistir um show novo de um disco do Gil do Caetano do Chico do Milton para ouvir as músicas novas as velhas eu já conhecia eu ia curtir elas também mas eu queria ouvir o trabalho novo e a minha geração construiu a trajetória dela com um público assim e hoje você não vê isso no público você vê o público ah eu quero ouvir aquela música que eu já conhecia ah eu adoro ele vou lá assistir aquela música eu adoro eu não tenho o menor problema de tocar sucesso você dizer assim pô tu tá cheio de tocar beat balance não e não tô mentindo eu adoro tocar beat balance não tenho problema nenhum com isso agora pra mim o que me dá problema é se eu tocar uma outra música que eu acho que é bacana e aí você vira de lado e começa a conversar com a pessoa que tá do seu lado como se eu não estivesse nem ali ah aí então por isso que muitas vezes é quando eu tenho essa cobrança de que as pessoas vão dizer ah pô você quase não toca algumas coisas que não tocaram tanto no rádio é porque de repente você vai passar por essa situação e isso é muito complicado quando você tá no palco e Frejá você falou do show do Gil que você já assistiu vários qual show inesquecível que você já assistiu dá pra citar algum ou alguns cara eu tenho muitos eu tenho muitos eu sou eu sou plateia de show desde muito tempo outro dia mesmo eu tava contando pro eu assisti aquele documentário do Gil do Refavela 40 que foi feito com uma interlocução assim do Ben Gil ele que fez o trabalho assim meio de fazer toda a elaboração junto com a Amine que é a diretora que foi inclusive a Amine que fez o documentário do Barão mas não necessariamente eu não tava nem vendo por causa dela eu tava vendo porque o Refavela foi o primeiro show do Gil que eu assisti foi o primeiro show que eu saí de casa pra assistir dele eu era bem garoto mas ela tocava e tava louco pra ver e assisti esse show e aí eu contei pro Ben que eu assisti um show que aconteceu muito pouco e que foi realmente inesquecível que foi o show da turnê que o Gil fez naquele show ao vivo de Montrô aquela banda com o Pepeu com o Mu com o Rubão Jorginho e Jauma Correia e eles vieram da Europa eles fizeram um show no Rio num Sesc na Tijuca e eu não sei se eles fizeram alguma coisa em São Paulo e eu acho que eles não fizeram mais nenhum show disso eles fizeram uma rápida turnê na Europa que culminou com o Fechal e eu assisti esse show esse é um dos shows inesquecíveis que eu vi vi no Alvos Baianos muitas vezes tive o prazer de ver os Novos Baianos muitas vezes vi muita coisa bacana então pra mim é difícil falar de shows assim inesquecíveis porque eu vi muita coisa bacana mesmo lá fora também assistir shows de artistas nacionais muito legais assistir Billy Preston sabe coisas assim que eu adoro que pra mim são muito importantes The Beaters então são coisas assim que eu particularmente gosto muito e que eu tive o privilégio de assistir mas é é difícil dizer que tem um show que me marcou assim muito eu queria que você me falasse cinco discos cinco discos que formaram o Roberto Frejard olha cinco discos que me formaram Roberto Carlos em ritmo de aventura Santana é o primeiro aqui tem o Leão na capa Países Futebol Clube qualquer disco dos discos de estúdio do Hendrix mas pode botar o Axis Boulders Love vou botar o Axis Boulders Love o disco dos Beatles Rubber Soul Rubber Soul não é meu favorito mas é o primeiro disco que eu comprei na vida não são os discos mais importantes mas são muito marcantes são muito marcantes entendi e qual o seu guitarrista predileto? Hendrix é engraçado porque assim eu tenho quando eu toco você não necessariamente ouve o Hendrix tão claramente como você poderia ouvir talvez uma coisa do Keith Richard do Pete Town ou até do Santana mais presentes na minha guitarra ou até de algum guitarrista brasileiro como o Pepe ou como o Carline que são influências minhas fortes mas para mim o símbolo mágico da guitarra a referência maior é ao Jimi Hendrix eu acho que para mim é o guitarrista que mais preencho todas as minhas expectativas entendi e me diz uma coisa você chegou a escutar o último disco do Barão você o que você falou do Barão com o Suílio? eu não escutei o disco eu evitei porque eu não queria estar influenciado por ele no momento que eu estava gravando o meu disco até porque o disco saiu quando eu já estava dentro do meu processo de gravação eu escutei depois como o disco foi lançado eu escutei uma ou duas músicas eu escutei no rádio eu achei bacana achei que a banda está seguindo um caminho é um caminho diferente do que quando eu estava mas é é legítimo é legítimo eu acho que o disco deles e o meu eu acho que eu não vi o disco todo mas eu acho que claramente você vai ver talvez fosse o caso mesmo eu já não estar agora nesse momento a banda porque as minhas perspectivas eram outras pelo fato do meu disco ser do jeito que ele é e eu acho que assim eu tive muita certeza nesse momento que eu parei que eu me distanciei que eu saí da banda porque eu tinha um ponto de vista e todos os outros tinham um ponto de vista diferente e eu acho que quando acontece uma situação no caso de brigar ou você se submete eu não quero me submeter à opinião da maioria mas em compensação eu também não quero atrapalhar a realização disso então eu achei que era a melhor coisa a fazer e eu torço muito por eles porque são queridos são amigos eu quero tudo de bom para eles eu não ganho nada eu não ganho nada com um insucesso deles entendeu eu não ganho nada com isso e não me faria bem porque eu adoro ver meus amigos felizes tenho carinho por todos eles são meus parceiros vivemos coisas muito bonitas juntos então não tenho por que não teria por que ter esse tipo de disputa de competitividade pelo contrário agora eu tenho certeza pelo disco que eu fiz agora eu tenho certeza que eu tomei a atitude certa realmente eu tenho que seguir o meu caminho agora eu acho que já não é mais o caso de eu estar na banda porque eu acho que o que eu tinha que fazer no Barul já está feito e essa foi sempre a minha posição eu queria terminar falando do Cazuza eu senti falta não que eu esperasse mas eu imaginava que pudesse ter alguma música do Cazuza no seu novo disco tendo em vista a grande quantidade de letras que ele deixou você pensou nisso você pensa em gravar um disco com letras do Cazuza no futuro ou não? não nunca pensei nisso não eu 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 tenho talvez uma ou outra coisa inédita ele me deu algumas coisas é no momento que eu eu sei que estão aqui em algum lugar mas eu não sei exatamente onde estão eu nunca parei para ficar procurando isso porque é para mim ainda é muito duro trabalhar é alguma coisa sem ele estar junto na verdade eu fiz uma uma música que é o poema que a Lucinha me deu para eu musicar e já estava ali endereçada para o Ney graças a Deus virou uma música muito bacana mas eu demorei muito tempo para fazer aquela música justamente por essa dificuldade assim para mim é muito difícil fazer alguma coisa póstuma é com ele porque a gente teve uma relação de trabalho então é é complicado você fazer isso unilateralmente sabe por outro lado também quando eu vejo alguma coisa que eu acho que dá perto com certeza teria uma outra que saber que ele ia concordar que eu estou fazendo porque a gente teve todo esse convívio tem uma música na verdade que essa realmente está pronta duas músicas estão prontas que eu não gravei uma chama-se filosofia de calçada e uma outra é até uma situação complicada porque ele deu a mesma letra para outra pessoa e a outra pessoa fez uma música também e lançou o caso foi o Jorge Rael e o Nilo só que a minha música que eu tinha feito com ele é muito anterior é na verdade do período do segundo disco do Barão só que ele na cabeça dele pegou não usamos agora está aqui e de repente em um momento eu vi o Jorge Rael que é meu amigo querido somos amigos de infância lançando de novo com uma música inédita do Cazuza Você Vai Me Amar Sempre aí eu falei cara não é possível cara que porra é essa eu tenho uma música com esse título e aí eu vi a letra era basicamente a mesma letra talvez com alguma alteração que ele tenha feito e eu falei cara Jorge temos um problema cara aí eu falei e aí ele falou como é que a gente vai fazer eu falei um de nós põe o dois você vai me amar sempre e você vai me amar sempre dois porque são duas músicas diferentes para uma mesma letra e elas tem que estar identificadas de alguma forma mas é ainda não não parei para me dedicar porque ela foi uma música que entrou no repertório do segundo disco e não entrou depois ele entrou no repertório uma hora abandonado e não entrou depois disso acho que a gente não mexeu mais nela o filosofia de calçada na verdade foi uma música que a gente nunca apresentou para a banda porque a gente achava que ela tinha uma coisa fora do barão então o que eu me lembro de coisas inéditas que estão prontas seriam essas agora eu tenho outras letras que ele me deu talvez eu pudesse até fazer alguma música com isso mas eu confesso que eu não tive coragem de parar para ir lá mexer não sabe ainda é difícil mexer com isso sabe porque você tem um parceiro onde você teve onde você teve a desperta de estar sendo compositor junto aprender a fazer isso junto e de repente uma hora para outra você não tem mais ele ali esse bate bola fica fica só bate ou fica só bola não tem mais o bate bola então é difícil trabalhar nesses termos eu eu tenho uma certa dificuldade já tive algumas algumas pessoas que me impressionaram muito tem que fazer e tal a própria Lucinha estava fazendo um projeto estava sendo capitaneado pelo pelo Rogério Flauzino de fazer as coisas o Rogério falou cara eu vou te dar todas as letras você escolhe alguma aí para fazer aí agora por acaso eu acho que o projeto deu uma parada mas eu fiquei com uma lista de músicas e até hoje não tive tempo de parar e ver se eu queria pegar alguma para fazer porque eu eu não sei se tenho coragem de parar para fazer isso de novo sabe eu não sei até que ponto é por aí eu fico um pouco na dúvida é uma situação meio difícil é estranha é bom eu torço para que você grave composições inéditas do Cazuza é vamos ver uma hora dessa de repente vem então é isso Frejá muito obrigado sucesso aí no disco eu espero que muito em breve eu possa estar assistindo o show de lançamento e te dar um abraço aí pessoalmente vai ser um prazer querido muito obrigado pela entrevista adorei muito boas perguntas e eu também estou torcendo para daqui a pouco estar nos palcos encontrando o público encontrando você e a gente podendo curtir junto a energia da música ao vivo que é sempre muito poderosa valeu tá certo Frejá obrigado hein valeu obrigado Frejá valeu Tchau, tchau.